A CIDADE NO BRASIL O que é o Mérgne? O Mérgne contra o Lamota? O Mérgne teria nocauteado o Lamota. Sem chance. O Mérgne é nazista. Atiraria nele sem pensar. Ele transformou em propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só aportes... Isso é falatório demais. Tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha vacina. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Mérgne. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí. Vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? Ah... É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Mérgne, Teremos as estradas. E se Zusman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, Gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Muito bem, primeiro pelotão. Vamos nos mandar. Vamos! Vamos! Ei! Sabe que um ferimento desses leva oito semanas pra sarar? Estou pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você está bem, é? Estou bem e excelente, senhor. Você tem colhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você está aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele está sempre no seu pé? Passagem de Gasserine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão estava fodida. Massacre! Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo... Vamos limpar isso. É a gente que está limpando. É, agora está entendido. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer merda numa velha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um sucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Ozard... Certo. Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem... A máquina de impressão, o microscópio eletrônico... Chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Estucas, é caminho! Merda! Merda! Liberem os tanques! Bases! Saiam da estrada! Vamos dar a volta! Andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas pra derrubar aqueles estucas. Estão saindo da cobertura! Abis de lei! Merda! Todos pra baixo! Temos ativismo! Estão com ele! Preciso de equipe! Estou animado! Vai! Vai! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Almas do primeiro andar! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Avanço dos selens! Avanzai! Avanço dos selens! Amor! Fora! O cronting da frente! Inimigos saindo da cobertura Estão tentando partir Agora Inimigos nas janelas Todos atentos Sem depurar É bom Preciso de um kit Chegando Inimigos saindo da cobertura Inimigos saindo da cobertura Preciso de munição, senhor Toma, Daniel Lindo Avançam para os campos Precisamos reunir com os tanques Separem-se Separar fugir A força Estão vindo para cima Empurrem eles Façam eles recuarem Estão chegando pelo churro Manda pra cá Manda pra cá Que? Munição quando estiver pronto Soldado Munição quando estiver pronto Soldado Senhor Pronto pra munição Aqui, soldado Olha a arma antiaérea Os blindados precisam da gente Vamos tomar a antiaérea Sacando fumaça Lá dá a arma antiaérea Vamos eliminar esses churros E ajudar nossos tanques Estão tentando partir Estão se mover No seu sul Peguem a arma Flex Limitem aqueles churros Aqueles bombardeiros estão acabando com os tanques Vocês têm que derrubar eles Lá vem eles Atua, Dora Ele vai cair O cara no rádio está meio irritado Os churros não sabem o que está acontecendo Mais vindo Há uma hora Acerto direto Ele vai cair Estão nos atacando Estou atacando Nossa posição Acima Acerto direto Acerto direto Há uma hora Ainda não Às três horas Às três horas Morte Continuem ativando Uma hora Alto Acerto direto Isso é tudo Bom trabalho Daniels Ei, eu sou o Pérez Ei, Pérez Tudo bem? Pegaram meu amigo Meusman Buscado Mas revitamos com tudo O restante está na trincheira Mais à frente Com as antiaéreas Temos que limpar elas Certo, Pearson Leva uma equipe de ataque Pelo Tomar E acho uma posição de observação Depois de você avançar as PECs Lidero o ataque principal com o Pérez Sim, senhor Rennell Os men Estão comigo Vamos Pérez Disse PEC 38 Que diabos é isso? Artilharia alemã Destruidor de tanques Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer Contra destruidor de tanques? Eu estava me perguntando isso É um dos nossos P-47 Droga Queria ter chegado na arma antiaérea antes Não pode se culpar Eles são serviço Isso é um crime de guerra Corta essa estudada Aqui Temos um ponto de vantagem Pegue os seus pinóculos Natal Pérez e seus rapazes Estão indo direto para o inferno Vamos massacrar os operadores das PECs Pessoal Avistei duas PECs Daniels, elimina aquelas equipes Pegue esse fuzil de precisão, Daniels A equipe da primeira PEC morreu Bora outra As duas equipes foram eliminadas Nossos tanques estão avançando Vamos eliminar o resto dos chucrutes das trincheiras Vamos eliminar o resto dos chucrutes das trincheiras Tudo limpo Cuidado Tanques aliados passando pelas trincheiras Outra posição inimiga logo depois da SEB Em linha, atrás dos tanques Vamos usar esses rinocerontes Todos os tanques, avançar MGs 42 Fique atrás dos tanques Fuge os tanques com cobertura Temos chucrutes fugindo das trincheiras Atirador, atirem com o ninho de MG 42, lado direito Fetedam com os tanques A chegou Vamos arasrar os tanques Fique com os tanques Nos ligas Toma Aacha Toma Cessar fogo! Cessar fogo! Avancem adiante! Mais alemães atrás do morro! Os alemães estão recuando! Estão correndo! É isso mesmo, alemães! Estamos chegando! Continuem indo! Sigam avançando! Estão atacando! Tank aliado ao batido! Levando fogo das PEC 38! Atenção delas! Vamos continuar quando as PEC 38 forem eliminadas! Vamos para o Alvin! Eliminem as equipes com PEC 38! Tank aliado ao batido! Dereus, vai para um daqueles celeiros! Lançando granada! Posição de tiro! Posição de chucruz amistada! Tropas alemãs! Alemães, vem frente! Não se antoem! Me diga a posição deles! Pega um fuzil com mira e derruba aquelas armas! Avistei três PECs, Daniels! Mire nas caixas de munição! Mais duas! Muito bem! Duas PECs já foram! Falta uma! Mire nas caixas de munição, Daniels! Bom tiro, Daniels! Tanques avançando! Limpem aquelas trincheiras! Obrigado pela cobertura, Daniels! Obrigado pela cobertura, Daniels! Tanques, ataquem as trincheiras! Vamos fazer a língua! Limpem aquelas trincheiras! Em vez da casa! Leva seus soldados e limpa aquelas trincheiras! Entendido! Soldados, vamos atacar aquelas trincheiras! Estão pegando! Faz uma. Fechando a delayed! Vem. Contagem do nosso mundo, takeover! Maio! Assune! Fua! Não desporta! Eles estão chechando! Fua! Quase a terra não te abrida! Adoa baixo! Abaixa! Abaixa! Anda! Fez bem, desistir. Inimigo localizado! Ei, é o Turner! Eles estão bem! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Certo, escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda! Podemos pegar o jípes. Vamos precisar de suporte blindado. Tá, esse é o plano. Paris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá! Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o décimo primeiro. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jípes e saiam. Anda! Certo. Atenção, o Charlie está atolado na merda e nós somos a corda. Vamos! Vamos! Para que lado é Merigny? Só se diga com calma. Aqui é o seguinte. Turma acentuada. Com calma. A estrada se divide adiante. Fica de olho nos chucrutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia, Charlie. Temos que chegar lá antes. Vire à esquerda! Cuidado! Merigny, chucrutes à frente! Continua! Para a direita. Acelera! Banzers adiante. Ficando! Um pouco. Sobe ataque! Precisando de reforço. Estão se encolando! Ficando fundo! Para que lado? Vai reto! Vai reto! Não vamos aguentar muito! Direita! Para a direita! Merda! Zuzman, pega a direção! Eu vou usar essa arma! É pra já! Jipes inimigos! Jipes inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! Charlie está contando conosco! A estrada está bloqueada! É uma brecha! Segure-se! Trafas inimigas! Casa direita! Bem em frente! Eliminem eles! Foge lá! Aguenta aí! A companhia já está na real! Acabalaria esse gol! Eles estão pela casa toda! Mais lindo! Dando a volta para a esquerda! Não vai! Estabeleça um perímetro na estrada! Estabeleça um perímetro na estrada! Não fica molenga, Murphy! Bem, obrigado por aparecer naquela hora! Agradeço, Capitão Davis! Foram ordens dele! Ok! É muito tarde para avançar! Parece que conseguiram uma prorrogação! Licença, sargento! Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios! Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado! Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor! Está assustado! Só isso! Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Estou perfeitamente bem, sargento! Daniels! Vê se cuida dele! A única coisa mais perigosa com o inimigo é o orgulho! Descansem, rapazes! Tomamos Merigny na Aurora! Like se você gostou desse vídeo! Deixe nos conheçam quais seus títulos comentam abaixo! E subscreem para mais! Até a próxima! Até a próxima!